Se tudo acaba, se o meu ar não contar Agora é patrão, e junto morre ficou Então por favor, não tentei essa janela Me faz lembrar dela, e ela escreveu Escreveu quem amava e desenhou o coração Deixou-se morrer, jantinho do meu Pode descer cerveja, que é o seu povo afim Bota o trago, cruçando uma pra ti, outra pra mim Pode descer cerveja, que é o seu povo afim Bota o trago, cruçando uma pra ti, outra pra mim Desceu morro com uma cadeira, chava um pescoço Vem que tem o rumo, sentado em um jardim Eu tinha namorado, eu ganhei o capricho O cara é rei, o bicho que vai ser de mim Perdi o tal, não deixei, que alguém falou, se é louco Fui conversar pro padre, não me confessou Rolaram-me por que perigaram, dizendo Teu caramba, não lhe vai judiciar o fogo Pode descer cerveja, que é o seu povo afim Bota o trago, cruçando uma pra ti, outra pra mim Quero ver teu corpo balançar Duas mãos me tocar, fazendo alegria Quero sentir seu cheiro pelo ar Não quero nem pensar na festa terminar Vem me acariciar, sentir o meu calor A minha vontade dar, ó gatinha, meu amor Oh, my baby, você me deixa louco Quero ver seu corpo, sua diva, meu amor Oh, my baby, na hora que eu te pego Tudo que eu mais quero é você, os braços, meu pai De nome a mãe, sobrenome é Vique A bebê dele, A bebê da Bandira A bebê da Bandira, onde eu dei o melhor A bebê da Bandira, sobrenome é Vique A bebê da Bandira, a bebê da Bandira A bebê da Bandira, a bebê da Bandira Tudo que eu me crयavavos eu te pego A festa ser legal A rapaziada que é Muita mulher, mulher pra namorar Mas festa sem cerveja não é festa não Chame o Alain, chame o Alain Chame o Alain, chame o Alain De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky